Apresentamos Pensamentos da Espiritualidade Superior Um programa do Gresg com Guaraci Silveira Um mergulho na essência, um instante de harmonia, um encontro divino conosco, um momento de reflexão De repente, podemos nos instruir com as benesses da espiritualidade que, em festa, nos convida Vamos? Pensamentos da Espiritualidade Superior Artigos Constantes da Revista Espírita, publicado por Allan Kardec mensalmente de 1858 a 1869 Hoje, nós vamos estudar as reflexões de Chateaubriand Foi um jovem, muito ativo na política, na sociedade Ele é de 1768 a 1843 francês Ele deu o título de O Tempo Presente O Tempo Presente, então, está contido na coleção da Revista Espírita Vamos ao estudo Sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo Eu vos disse É porque o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza Que estão em vir de cumprimento para abrir a era da renovação e de aperfeiçoamento Que vos predizem os vossos guias espirituais Então, veja que interessante Desde o século XIX E talvez antes, mas ali foi publicado Tornou-se público Que o Senhor Jesus dirige todo o contexto do planeta Terra Mais tarde, Emmanuel trouxe o livro A Caminho da Luz Que explicou isso com mais detalhes Mas aí está o nosso Senhor, nosso Cristo Que preside todos os fenômenos da Terra Tanto os físicos, como os fenômenos humanos E as progressões de tudo isso Imagina o conhecimento desse Espírito Eu preciso entender mais sobre Jesus Sabe? Para que a gente não se envolva em falácias perigosas Se com efeito lançai os olhos fora das manifestações espíritas Sobre os acontecimentos contemporâneos Reconhecerei sem nenhuma hesitação Os sinais precursores que vos provarão de maneira irrecusável Que os tempos preditos estão chegados O Senhor Allan Kardec Ele nos informa que a transição começou no século XVIII Seriam 300 anos para terminar agora Em 2057, por aí E depois entramos na regeneração Então isso tudo é programado Sabe, meus amigos? Não tem nada fora de programação Então o que você vê hoje De um mundo tenso, agitado Meio confuso, né? Isso aí é o final do ciclo Todo final de ciclo Traz um processo grande Houve um tempo No final de um ciclo aqui da Terra Que teve o grande dilúvio Então foi um dilúvio Foi um final físico, trágico Para os nossos olhos Mas na verdade era só uma arrumação do planeta Então todo final de ciclo traz esse problema Mas é porque vai abrir uma nova humanidade E um novo ciclo As comunicações se estabelecem Em todos os povos As barreiras materiais são derrubadas Os obstáculos morais Que se opõem à sua união Os preconceitos políticos e religiosos Se apagarão rapidamente E o reino da fraternidade Se estabelecerá, enfim De maneira sólida e durável Bom, aí ele está dizendo Ele está afirmando isso Então provavelmente Já desde aquela época Ou antes dela Um grupo grande Milhares de espíritos Já estavam sendo preparados Para ajudar a transformação do mundo Então nós estamos aqui Isso aí, né? Essa seleção Nós estamos em plena seleção Eles já fizeram a seleção deles Passaram Agora é a nossa vez Então cuidemos Cuidemos muito Dos nossos propósitos Daquilo que nós aceitamos Daquilo que a gente faz Onde nós vamos fazer o quê Com quem Para quê Então isso tudo tem que ser Muito bem analisado hoje O espiritismo Ele é muito lindo Mas ele é muito sincero O que você fazer Desculpa O que você fizer Você receberá em troca É isso mesmo Não tem outra maneira De se pensar Num progresso espiritual justo Observai desde hoje Os próprios soberanos Levados por mão invisível Tomarem coisa desconhecida para vós A iniciativa das reformas E as reformas que partem do alto Espontaneamente são mais rápidas E mais duráveis Do que aquelas que partem de baixo E são arrancadas pela força Olha Veja você Se o plano superior quisesse Muitos dos problemas que nós temos hoje Principalmente de governos E povo Já teriam sido resolvidos Muitos Só que há um tempo Para que o homem acorde Desperte Sabe escolher o que é bom Não vá na ilusão Que ele comece a perceber O que realmente Pode dignificá-lo Pode estruturá-lo Então esse tempo foi dado ao homem Mas se eles quisessem Se fosse uma determinação Vinda do alto Isso aqui já tinha modificado Totalmente Mas é preciso dar esse tempo O homem Ele ajudou a construir o planeta Então ele tem méritos Mesmo que hoje ele esteja equivocado Buscando situações muito perigosas Para ele Para a sociedade Mas ele ajudou a construir o mundo Então ele precisa De acordar De despertar A espiritualidade Então Através de Jesus Como um todo de Deus Dá esse tempo para o homem Mas é um tempo pequeno Não pode demorar muito não Eu tinha Apesar dos preconceitos De infância E de educação Apesar do culto Da lembrança Pressentido A época atual Com ela estou feliz Estou mais feliz ainda Por ouvir dizer-vos Irmãos Coragem Trabalhai por vós E pelo futuro dos vossos Sobretudo Trabalhai pelo vosso Adiantamento pessoal E gozareis na vossa primeira existência De uma felicidade Da qual Vos é bastante difícil Fazer ideia Como a mim De vô-la Fazer Compreender Então esses espíritos superiores Que vivem em outras dimensões Eles falam muito isso A felicidade que nós vivemos Aqui é difícil de dizer Mas ela está aberta A todos vocês E todos vocês viverão um dia Não tem como Se furtar a isso Agora tem que começar a fazer Os movimentos Para se chegar A essa felicidade Essa beleza toda A essa estrutura Futura Agora entenda Sempre com muito trabalho Sempre com muita dedicação Com muito estudo E nós vamos assim Conseguindo alcançar novos estágios E lá chegando Mais trabalho Mais estudos E mais aperfeiçoamentos É isso que a espiritualidade Nos informa O tempo todo Guarde isso Esteja pronto Ou pronta Para isso E principalmente Queira isso Um grande abraço E aí E aí